A água não quer doce, menino, eu quero beber A água não quer doce, menino, eu quero beber A água não quer doce, menino, eu quero beber A água não quer doce, menino, eu quero beber Oi, vem coer aí, pisa devagar Vem coer aí, pisa devagar O meu chapa é pra doce, menino, ponte coerá O meu chapa é pra doce, menino, ponte coerá Mas o meu sapato é branco, pode fluir a mulher ao menino Mas o pacão bateu embaixo 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 O pacão bateu embaixo